da nova geração ele tava esperando você fazer isso pediu o rolou é, o Adrien tá falando rolou até um ads aí no Jamel é, cara esse rework aí que eles dão no personagem realmente é animador, tá ligado? porque tem muito personagem que precisa e cara, se a gente for começar a resgatar alguns personagens que estão bem bem esquecidos aí na farofa principalmente os 12 de ouro originais tirando aí o Kano que não conta como dos 12 de ouro originais esses caras tem que ter esse rework sim, porque são personagens que saem no primeiro ano do jogo e naturalmente ele vai ficar pra trás porque ele não pode jogar no primeiro ano, um cara com a mecânica que a gente tem hoje, não dá pra fazer isso exatamente, bora lá galera, para a nossa segunda análise da conta, o Jonathan da nova geração, tá na área novamente aí para uma reanálise a gente já analisou a conta dele é uma reanálise, mas não é uma reanálise o Jonathan, galera, eu vou explicar aqui o... é, eu vou explicar aqui a história do Jonathan para quem não conhece o Jonathan é um inscrito nosso, cara é um membro antigo nosso a gente já fez, eu acho, uma análise dele a gente chegou a fazer uma reanálise da conta dele e ele parou de jogar e aí ele voltou a jogar e comprou uma conta e aí ele tá com essa conta nova e quer que a gente dê uma olhadinha a conta tá aqui no 101 Garuda é um servidor mediano também é... um breve resumo da conta ele pegou agora no início do mês ele tá ajustando algumas coisas como o Cosmo ele tirou os códigos de todos os personagens que não tá usando nesse momento é padrão fazer isso pra você reorganizar e redirecionar seus códigos e a principal dúvida dele no momento é qual o objetivo focar nessa conta se corre atrás de alguns inscritos de personagens que passou ou não e precisa de um auxílio com as comps também porque ele andou parado um tempo ele tá gostando bastante da comp do Asgard e quer uma ajuda pra montar uma conta pro El Cidão El Cronudo vamos lá vamos logar aqui na conta do Jonathan então galera já sabemos que ele tá com essa conta tem um mês então a grande maioria das coisas que aconteceram nessa conta não foram feitas por ele ele tá agora apagando incêndios ajustando coisas e fazendo direcionidade dando a cara dele pra conta isso é sempre importante levar isso em consideração porque a gente às vezes a gente vê uns crimes aí que não precisa nem puxar a orelha dele porque não tinha o que fazer o que a Bissa já falou aqui já que agora eu quero ver entendeu já mandou um kkk aqui não sei se ele conhece a conta já ouviu alguma coisa sobre sobre o estado da conta aí do nosso Joe Jonathan e o Wesley já falou aí que tava ali na minha mente porque ele já falou que abre um leque aí pra futuramente vir um rework de um personagem S cara com certeza o próprio Phil aí que a gente viu na conta do Edu aí né ele já tinha recebido um buff ali estratégico na habilidade dele e agora recebeu também essa patinada então é um personagem aí que na minha opinião já tá ficando um pouquinho pra trás que agora já pode voltar a crescer e ser utilizado novamente ó como o Kieran falando aqui que é amigo do Jonathan então é bom que na hora que o Jonathan fala não foi isso o Kieran pode falar foi isso sim eu tava com ele no dia eu tava lá falei pra ele não fazer eu falei não investe no Cardia não ele me ligou e falou acabei de gastar 60 livros no Cardia esperando que eu me paro ele tá jogando ele todo dia mas comps anda sem tempo é cara comp a gente já vamos falar disso daqui a pouco mas comp é uma coisa é o mais difícil da dica pra mim na minha opinião é comp porque tem muita variável bom lá galera é uma conta low cash low cash não é uma conta free to play 13 mil cupons a gente pode considerar um free to play ele tá com 5 mil diamantes 5.136 vamos ver aqui as gemas enquanto a gente tá vendo as gemas já fala aí qual que foi o último grande gasto aí que você teve de diamantes 459 gemas tá aqui 430 tiros no Elcid pegou no fragmento depois de 430 tiros aí já não é mais sorte né já sobrou quantas gemas 400 e 400 e alguma coisa só pra constar quem me ajudou a pegar a conta foi o Kieran então se a conta fará também você já pode culpar ou dividir a culpa né 459 459 vamos ver como é que ela está de Bilos ele upou recentemente o Elcid agredido eu falou que ele tá sem livros fragmentos também tem fragmentos livro tem uma quantidade ou pegou 100 diamantes e tem fragmentos 79 79 livros e nenhum fragmento já tinha dito aqui ó pavilhão tá no 117 a gente acabou de ver aqui um pavilhão quase semi e tava 181 então não tá tão atrás assim uma conta que não coloca tanta grana né é 13 mil cupons só já tá tirando aqui 17 velocidade 60 pontos olha a diferença galera quem tava acompanhando a outra 30 mil né 30 cai mais do que o duro de perder o pavilhão mas tá tá bem legal mas aqui tá tranquilo né a dica é a de sempre tem nada que não seja um elogio pra esse pavilhão aí porque pela quantidade de cupons que você gastou na gema você tá aí com uma quantidade bem legal aí no pavilhão ou seja deu pra ver aí que você tá fazendo as coisas da maneira que deveriam ser feito aqui a dica padrão galera quem tá acompanhando vai escutar pela segunda vocês vão escutar muita dica pela segunda vez agora porque tem umas dicas que são padrões que a gente faz pra dar gravação e aqui a padrão da skin é você vai upar igual ele tá upando aqui ó até somente esse XP os outros dois você vai gastar a pedra de visual e aí você vai focar naqueles que vão dar mais XP de pavilhão primeiro e aí primeiro você busca aquelas skins especiais que vão dar um volume muito alto como é o caso por exemplo de uma skin do Hades que dá 60 tem uma skin do Sorento que dá 30 também depois vai pegar mais padrões que é de 15 depois 10 e por último as de 5 vamos lá que o Marquinhos já falou já cantou a pedra vamos dar vontade estelar aqui também dá pra ter uma noção um pouco ó bem opado também todos acima dos 100 andabilidades acima dos 50 tá aqui ó tirando bastante velocidade já aqui no pavilhão da vontade estelar Jonathan você já chegou a dar uma limpa tá faltando up de oitavo sentido ou tá faltando recurso pra você avançar algumas casas pelo que eu tô vendo aqui o que você tá faltando mais é up de oitavo por exemplo eu sou mascarado tarado não tá sem nada é missão aqui número 1 pra você de Jonathan tá toda semana um cavaleiro aí para level 80 fazer level 2 de amizade e completar o oitavo sentido tá um cavaleirinho por semana e uma hora você termina essa missão aqui na vontade estelar pessoal não tem muito segredo tá a linha de cima é força mental você vai precisar evoluir ali o oitavo sentido dos cavaleiros todos os cavaleiros contam obviamente cavaleiros SS contam bem mais do que cavaleiros A e B agora a gente tem a linha lá de baixo que é através de up de habilidade a linha lá de baixo é mais natural mas essa linha aí de cima a gente consegue forçar galera é só pegar o personagem fazer amizade caso ele ainda não tenha sido feita amizade que você precisa aí de dois ou três de amizade pra conseguir respeitar o oitavo sentido até quatro dependendo do meu ouvido dos comentários e cara é um trabalho chato é um trabalho de formiguinha mas uma hora acaba exatamente inclusive já respondeu que já está nas planilhas deles que sim ele usa planilhas aqui sempre sempre importante chegar também galera que o ponto de habilidade a linha de baixo o cavaleiro B não conta somente de A pra cima e aqui se você está começando a upar esse pavilhão agora liberou pra você agora foco primeiro nos personagens de suporte e de controle porque nesse pavilhão você vai tirar velocidade ah Vilice como assim eu vou focar nesse é muito simples galera primeiro você vai upar aqueles personagens que você usa independente do pavilhão acabou de upar o que você usa vai começar a upar somente o pavilhão vai começar a pegar esses aqui do suporte e do controle é isso que é focar você não vai deixar de upar aqueles que você usa se você usa ele é prioridade sempre depois que você opou o que você usou você vem pra aqueles estratégicos vamos passar aqui pelo pela armadura só pra gente ver qual que está faltando e a gente já vai também pro mixer Artemisa ou Albafica Albafica nossa exclamação exclamation tipo isso como você estava acompanhando aí nossa live no momento realmente é um dos SS e EX mais fracos da categoria que deixa bastante a desejar porém ele tem um bônus bem legal de pavilhão se não me engano é 15% de físico e 15% de cósmico então é realmente um bônus de pavilhão bem interessante mas eu entendo quem realmente deixar por último caso seja a escolha de deixar alguém por último não sei vamos lá galera o Bisa falou que o importante é ele manter o cash nas medalhas pra acompanhar a conta esse é o importante que encaixa hoje e que encaixa pouco medalha é a melhor opção aqui ele está no mix C7 um bom mix o mix é a média dos cash de chegamento dos mixers hoje é esse aí mesmo Cagarro sempre confuso esse aqui é o Afrodite Divino Asgard Touro Elcidão Tanatão Aldeba Divino Kannon e Shura Divino bem ofensivo o mixer dele tem só o Asgard aqui de defender os dois touros né mas bem ofensivo tá gostando do Asgard tá conseguindo rodar com ele qual que tá a sua aceitação aí do personagem é até uma das coisas que ele comentou a ponta que ele mais tá gostando no momento é a do Asgard dá uma olhada aqui nos personagens pra gente já entrar nas contas que é o que ele tá querendo mais ajuda mesmo aí ele pediu pra namorar os personagens antigos vamos ver os que ele mais luta e depois eu na verdade eu vou perguntar aqui Jonas porque você tá no YouTube e vai ter um delay então já vai pontuando aqui no YouTube pra gente os personagens antigos qual que você que não tem upado na conta e que você tá querendo saber se vai a pena ou não vamos lá a pena aqui tá full 4 esse up dela com 4 não é o ideal mas aqui agora vai com tomo de habilidade tá vale a pena fazer vale a pena fazer tanto pela vontade do Stanlar quanto pela melhor do personagem ela já recebeu um buff então ela tá melhor do que num não e mesmo se eu não vou deixar ela full aí se redireciona bota esse ataque básico no 3 essas duas aqui quem tá no 5 o nível de ponta sua não tem porque tá no 4 Artemis cumprindo a função Artemis boa não tá ótima mas tá boa Tanatão aqui tá top Serafina também tá boa Odisseu esse Odisseu aqui é só revive mal mas ele já roda mas que roda tá bonzinho a Sasha tá boa já tá melhor mas tá boa Kano tá full Death Tomb só precisa do reparo o resto é lucro o I aqui tá tranquilo o Bebaran aqui também tá bom tá ótimo na verdade Tocão tá um ótimo suporte e um bom jogador muito bom o outro do grupo tá ok Kano Divino tá bom Shura tá top Saga Sapura isso tá bom também Peixe Divino tá bom Albásica tá bom mas Albásica não é o ele não roda tão bem ela tem que tá ótima aí tem que mexer um pouquinho mais nessas passivas dele mas ele tá bom ele já fez o reparo de Amadeus o reparo sim já ativou ativou já ativou ativou deve ter o estado de suporte show de bola tá bem também igual as Garta semi eu vou te falar que o Deftrus se você puder voltar rapidinho eu gosto praticamente do Deftrus tá se não me engano no 4 é onde ele ganha o segundo turno o segundo turno é eu praticamente eu não gosto desse segundo turno tá preferiria até colocar nas outras habilidades ou não colocar já foi um beleza começando a pegar uns caras mais sites ele falou que o Alone por exemplo o Artem e o Serafino disseu esse mesmo que a gente viu tá vamos começar deixa eu ver o Alone que você citou aqui qual o Alone o Next Dimension ou o Lost Canvas vamos ver o Lost Canvas o Lost Canvas não precisa mexer mais não o Next Dimension é só com cópia é esse Alone seu tá não roda mas não vale a pena gastar recurso com ele não personagem que já tá na pool já respondeu a sua pergunta Alone Artemis Serafino e Odisseu não mexe nesses caras mais Artemis sua cumpre a função vamos lá vamos passar pelas três Artemis ela já faz aqui você pode talvez focar melhorar o ataque básico no Tapinha mas ela já cumpre a função quando você tem essas habilidades aqui no 5 eu prefiro muito mais ser o Palma um ataque básico que o Restart nesse momento se você for usar um Brilho por exemplo sim o outro que você fala a Serafina a Serafina você não precisa fazer up você precisa buildar o Arceira Status então não mexeria nela também é cara eu também não mexeria a minha Serafina tá bem melhor do que isso mas essa daí querendo ou não já consegue cumprir com o papel dela se tiver bem buildada com o Status a Serafina só coitava o sentido fazendo estraga o seu Odisseu também precisa de melhora mas o Odisseu e o Alore são dois personagens que precisam de melhora mas somente através de cópia eu não aconselho você a gastar recurso de livro nesses personagens que já estão na pool é recurso é muito caro você tem que estar com muito livro sobrando e por mais que você tenha 80 livros a gente tem um próximo personagem S, 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 X pra chegar e mais um outro personagem S vamos supor que sobra recurso e você fala assim não, tudo bem mas vai estar sobrando um livro quero mexer em alguém eu acho que talvez eu começaria até mesmo pelo Odisseu aí é onde você consegue é onde que eu acho que mais vai para o personagem eu também acho onde mais vai impactar se mexer nessa passiva dele aqui que é a da revida dele maneiros dele e Sasha eu ia falar isso agora a Sasha pra mim é a que mais está no meio do caminho mas ela roda desse jeito e o Marquinha eu vou cumprimentar o que o Marquinha fala é uma personagem muito boa mas que o pai agora é complicado porque ela é muito boa às vezes ela não entrega aquilo às vezes ela é difícil ela não entrega aquilo que ela precisa ela tem compras específicas com ela a mecânica dela é fenomenal o personagem é excelente mas muita gente tem dificuldade de encaixar algumas compras ou então acaba engessando a compra por causa dela então também não mexeria agora espero chegar ela adicionar na pool e boa ela vai funcionar muito bem com a Ares ela funciona muito bem com o próprio Elcid que chegou agora as compras que eu estou testando o Elcid tem a Sasha ela funciona muito bem agora com a Tena porque as duas ali conseguem avançar bem a velocidade se você tem ali um Saga de Sapures ainda para desacelerar a galera mais ali um Alune aí você coloca um DPS e alguém ali para ajudar na sobrevivência dessa equipe e você tem uma conta mas cara eu também não gastaria recurso para investir nela no momento a gente tem personagens melhores a sua como está a personagem menina? Full 3 a Ocean Pass foi no 4 full 3? é a Ocean Pass foi no 4 também mas no 5 pelo menos a passiva da defesa ele pôs no máximo mas no 5 é certo tem que ter o P alto desses aqui que estão parados o Oneiros você consegue rodar ele entrando e lá mesmo o Oneiros está bom esse está top mas o que é bom ele está ótimo o resto aqui mexe com isso não a partida também está boa e o Alune o Oneiros o Alune e a partida estão com skills bons para você conseguir rodar esse se vocês quiserem principalmente o Oneiros e o Alune eu te falo com toda certeza a partida como eu rodo um pouco ela tem que relembrar se essa distribuição de hub dela está da melhor opção cara desse antigo aqui eu acho uma rei acordar comigo velho a gente sempre na verdade nossa dica geralmente é assim cara personagem antigo não vai dar a pena você upar ele com o livro azul a não ser personagem de suporte que encaixa um pouco recurso um dobro divino que você pegou agora você vai botar só as duas passeio as duas habilidades a última habilidade de buff e a passiva cachorro você pega um saga de sapusa passar só a habilidade também da outra dimensão e a passiva esse tipo de personagem suporte que você vai conseguir deixar ele muito bom para rodar na sua comp com 8 a 10 livros aí vale a pena você upar atrasado fora isso cara geralmente a conta não fecha é melhor você focar no próximo e a Tena cara a Tena você tem que terminar ela através dos tonos de habilidade sua Tena está full 4 e ela consegue entregar mais do que ela está entregando a Tena é um personagem excelente você consegue diminuir bastante a zona de exclusão quando você avança o bar contra o 5 você consegue gerar bastante energia quando você upa o básico e a última passiva para o 5 a última passiva até está no 5 se eu não me engano bastante velocidade quando você abre o pano depois do buff dela eu não sei qual é a progressão porque a minha já está no 5 eu não vi qual é a progressão de velocidade que ela ganha com a abertura de pano se é fixa ou se ela vai aumentando gradualmente o up dela porém é um up de habilidade que você consegue de forma gratuita só jogando o jogo pegando as moedas da Arena da Honra e trocando então vale a pena demais você deixar a sua Tena full ah peguei cópia da Tena agora cara não aconselho nem você gastar guarda para quando você precisar guarda para a imparação exatamente pó que agora tem muito mais valor galera é usa o tomo de habilidade dela e ele já falou já que a última 5 é cara mas o ataque básico melhora e o barco também a exclusão também melhora o céu e terra aí vamos dar uma olhadinha a questão aqui é o seguinte Jonathan o ataque é 4 4 4 5 você vai deixar 4 4 5 5 porque o barco vai chegar a 0 barco chegar a 0 é mais importante do que ele chegar a 35% de exclusão então 4 4 5 5 depois 4 5 5 5 e por fim o ataque básico é focar isso passando aqui o resumo da sua compra os seus pavilhões estão muito bons você tem um trabalho aí para fazer contínuo na vontade estelar né e você tem aí um trabalho de continuar fazendo o gato de flor o que me leva aí um outro probleminha que a conta tá é que ela tá com pouco recurso 5k de diamante 470 gemas tá realmente ali no limite do que você consegue ter então agora juntar gemas é juntar gemas ali para o o próximo personagem pro gatinho da fortuna pra você tá tranquilo ali na Ares evitar a win tá não tem o porquê essa desenteria pra pegar o personagem principalmente em personagem SS ou AX que vai ficar duas semanas o Jonathan vai ter duas questões o Jonathan eu sei que ele vai de a win até comentou comigo que tava fazendo os partinhos é importante falar pra galera que tá assistindo esse vídeo porque gema diamante são recursos que você tem que ter na sua conta sempre ali guardado uma boa reserva são dicas que eu tenho as vezes pra seguir porque eu sou dedinho nervoso principalmente em relação a diamantes mas é crucial ali que você tente continuar fazendo o gacha de for pra você conseguir avançando o seu mixer de for Jonathan o diamante depois que você consegue juntar fazer o gacha você foca ele só pra gacha o ciclo bate você fazendo o jogo certinho você consegue juntar o suficiente pra você rodar todos os gachas vai ser um ou outro que você vai acabar esquipando o ciclo bate o problema é quando você começa a ter que gastar o diamante quando você conta as coisas também é ou a gema também as vezes quando você dá muito azar ali você tá na pegada as vezes é perigoso você não conseguir rodar o gatinho no ano passado eu e o Vini aconteceu comigo em dois meses e com o Vini em um mês pode acontecer até mesmo com as pessoas mais cuidadosas até mesmo porque no ano passado a gente teve dois banners em dezembro que acabou matando com qualquer conta de recurso que a gente tinha então é focar um pouco mais nessa parte administrativa e continuar fazendo esse cast pontual pra você continuar upando o seu pavilhão de visual da maneira que você tá upando porque está corretíssimo tá fazendo direitinho estamos orgulhosos de você então é continuar fazendo a compra da medalha do e essa compra aí também já vai te ajudar a manter essa média de recurso como diamante gema de uma maneira um pouco mais simples de você conseguir recuperar tem pedra na conta se não me engano da reversão eu falei esse exemplo o gacha de amanhã já aceitei que não vai dar o gacha de amanhã realmente não vai conseguir mas ele já tem que pensar já no próximo você não vai conseguir nesse já tem que pensar esse daqui já não vai rolar então já vou começar a me preparar para o próximo gacha eu também não vou conseguir fazer esse gacha então também já vou me preparar para o próximo vamos lá vamos dar uma olhada na compra aqui ele falou que quem mais é usando por enquanto é essa do Asga é uma compra bem defensiva Atenas Xion Pandora Tanatos Asga Aldebaran Divino essa conta aqui é uma compra muito defensiva ele está mantendo a galera vive mantém a Pandora com o PV alto vai controlando com o batendo com o Tanatos espalhando dano com o Tanatos o Asga ele tem um dano complementar interessante ele consegue dar uma debufada nos inimigos então é um cara interessante e o Aldebaran ali com seus contra-ataques e as suas puxadas de alma realmente é uma compra legal uma compra interessante é uma estratégia muito sólida mas é uma compra bem defensiva vamos dar uma olhada na compra da Serafina deixa eu dar uma olhadinha como é que estão esses Cosmos da Serafina quem me falou pensando em terminar com ela vamos ver aí ó Fúxia tá com Cântico tudo bem tem uns acertos aqui no Cântico ok tá com Lixia tem Lixia tá com folha congelada melhor aqui também não o seu vídeo tá boa talvez o Cântico com um cálice pra você ganhar velocidade mas aí você tem que olhar bem se acertos tácticos você tá pegando bem há muitos acertos aqui então entendo bastante o Cântico o que eu não a minha dúvida na verdade é no Cosmo Amarelo se de repente não vale a pena você colocar um Ceia ou você colocar alguma coisa um pouco mais focada ali na parte de acerto do status tá se ela não tiver congelando se ela tiver te deixando na mão com a onda dela se ela tiver te deixando na mão no controle é aí que você tem que mudar tem opções aí de se não me engano acho que é o borboleta que vai dar acerto status você tem o próprio Ceia também que vai dar uma quantidade legal de acerto status e também dar pontos de vida se não me engano então você tem algumas opções um pouco mais focadas no kit de congelamento dela como você falou que ela não tá funcionando tem que ver o porquê que ela não tá funcionando se ela tiver morrendo muito cedo aí realmente talvez seria trocar o Cântico por um Cosmo ali um pouco mais defensivo tá às vezes até mesmo um Neva com acerto status ou até mesmo alguém mais rápido pra você conseguir acionar a parte do coral mais rápido se você for optar por fazer um kit mais rápido aí você troca o Fuxa coloca o Maçã você vai conseguir uma defesa equivalente pelos primeiros turnos e troca ali embaixo também o Nexia e coloca algum Cosmo que dê aceito de status e velocidade pra você conseguir fazer o círculo dela rodar mais rápido agora se o seu problema não tá sendo tanto na sobrevivência ela tá sobrevivendo mas ela não tá congelando aí cara é tentar mexer nesse Nexia ver se você consegue colocar alguma coisa que dê aceito de status aí no kit sim o Inferno tá falando aqui dente de leão voador dá pra farmar na provação ó interessante e é um Cosmo aí realmente que funciona muito bem pra cumprir essa função aí que eu te falei ele me respondeu aqui ele tava respondendo aqui ah não isso aqui eu já li já ele me falou esse aqui já foi o nosso Mugat aí já assistiu essa conta aí também tá bem legal mais um motivo aí pra você se tiver pensando em upar alguém upar o próprio seu que é um personagem que pelo visto você usa compre do Albásica vem uma compre de tapinha com Sasha é estratégia básica duplo turno puxura e boa o Albásica tem algumas variações interessantes ele encaixa numa compre com o doco divino pra depois você conseguir estourar sangramento dele então ele encaixa num sangramento mas o mais comum dele é o tapinha clássico com Sasha mesmo afrodite divino com isso aqui não é praticamente a comprenação assim né só que com Tanate e aqui a gente fala mais você falou do Neiros em que você bota o Neiros aqui pra ajudar essa equipe a sobreviver porque só o Odisseu aqui essa equipe é muito peita aberta a partir do momento que você tira a serafinha então o Neiros você consegue travar não era mas é preciso travar a galera de trás o Camus só vai travar no primeiro turno e segundo turno o pessoal da frente você tem energia pra bater vamos lá começa com 3 gera 2 com a Atena o Odisseu gasta 2 mas vai gerar 1 depois que ativar o Segredo vai pra 4 o Camus já ele gasta gasta 2 com o Oniros tenta passar esse Camus na frente do do Alprodite você usa a energia do Camus pra Alprodite e boa isso é melhor isso é difícil na verdade porque o Camus você não viva com a grosidade é então pede 2 de energia se for o caso nessa primeira rodada pra Alprodite e guarda as 2 de energia pro Camus mas roda o problema do Camus sozinho é que ele demora pra começar a congelar é vai congelar no segundo turno é e olha lá aqui é melhor você deixar a Serafina aqui só pra bater no passivo se for o caso do que o Camus o Camus sozinho é um personagem que não entrega tão bem aí você fala o Camus Sapuri sozinho entrega nesse sentido de controle pro bem mas o Camus Sapuri na verdade eu colocaria ele até mesmo no lugar do Oneiro aí você consegue incentivar tem uma defesa a mais aí com ele entendeu consegue aí provar uma morte prematura aí do próprio aconteceu entendeu aí o Camus é justamente acabou de mandar aqui o Camus Sapuri nessa o delay do outro o delay o delay o delay dá essa essa previsão né às vezes mas sim ainda é um o peito aberto mas o Camus já consegue segurar o cara o senhor e também já dá uma supervida isso aqui é uma compra muito explosiva se essa compra aqui é compra no segundo primeiro turno você congelar a galera e se no turno você sair matando isso aí entendeu esconde o conselho também é esconder o Camus tá depois do na primeira rodada ou na segunda depois do turno dele que aí você ganha uma sobrevida também a compra do Beto e Deve essa compra que a estratégia é básica e a compra de Cacarro essa compra só rodou na época o Cacarro chegou o Cacarro chegou é um personagem bem legal mas ele é um dano diário que ele não é que ele tem limitação pelo contrário ele tem um potencial alto mas ele precisa de muita coisa pra ele deixa a desejar é da Jax a crucificação dele a crucificação dele foi mal feita aí sim é uma skill que não foi bem desenhada porque ela não não foi não ativa ela exige que o personagem gaste energia mas aí depois não aí vai ativar na outra rodada entendeu ativa na outra rodada é uma coisa muito exata um pouco mais mais estranho até mesmo o Osmit no jeito de que construíram o personagem sim com base disso vamos mexer nessa compra dele aqui e fazer uma compra do Elcid mas deixa ele respondendo se realmente tá funcionando mas sim vamos fazer uma compra do Elcid entendo também que ele ia usar o Saga de Sapul é um personagem interessantíssimo pra usar esse cara vem com o Elcid preocupa não o que ele falou é exatamente isso ele deu uma compra pro Elcid então já vamos começar a entrar na dúvida dele já coloca ele no lugar aí do próprio Cagarro porque também se você peraí se você não quiser que a gente mexa nessa a gente pode mexer naquela outra que tá bem parecida duas compras ali que são quase iguais tem um carinha pelo Cagarro quem que é esse cara que tá do lado do Cagarro Flury não não nas cartinhas esse que? o Radamantes o Radamantes essa skin dele eu acho muito doida uma das poucas que eu gosto porque é skin de amadura então quando é skin de amadura skin de amadura é sempre mais divertida faz sentido né ele falou essa vai funcionar você tá banindo Odisseu, Caim, Rachum e Turo Divino mas isso é normal tem compras mas se tiver funcionando beleza se tiver funcionando beleza você tá rindo mas isso não é pra rir porque é um comentário montar a dica de compra é muito difícil porque compra depende do banimento depende do banimento que você sofre e a gente tem um cara no nosso grupo que é o pessoal da como é que chama o pessoal que dá assistência também no jogo Zion isso eu já vi muito comentar dele sempre falando uma coisa gente o segredo do duelo galáctico não é a sua compra é o seu banimento você define a compra que você quer e entenda quem você tem que banir pra essa compra rodar então o fato de você saber que esses quatro banimentos garantem a rodada dessa compra isso é muito importante porque você sabe como é que essa compra roda mas vamos lá vamos fazer a doce de aqui não vamos pegar vamos pegar a compra então diferente lá pra mexer deixa essa compra aí formada no cara e pega aquela ele tem duas compras igual ali com o Tanatos a moda Seraphine e o Tanatos é que uma já mudou né que a gente fez aqui a compra do Tanatos do Tanatos do Tanatos é como é que tá só com o Pio Boss ele até falou pode mexer nessa vou mexer na distância que a compra da distância é mais de boa vou botar o El Cid inicialmente eu vou colocar o Oneiros mas depois a gente tá mas era porque ele comentou do Oneiros também eu acho que dá pra fazer os dois juntos o Oneiros não atrapalha ninguém ele falou que vou mudar na Dalva África mesmo vamos ver se é mochada de cá deixa eu voltar só não salvar Dalva África então vamos lá pronto a resta da Dalva África é até uma base bem boa até para o Cid agora sim o Swad tá aí já né já vou deixar no lugar do Shura a princípio a Sasha deixando aqui qual que é o Saga no lugar do acho que eu ia falar pra colocar no lugar do Darth Ames esse um lado dele aí tá bem devagar né tá o é o Cid dele que tá com o que é verdade a boca a gente não olhou é o Cid tá com o Ivory focado no ataque tá com o Ivory muita gente tá usando o Ivory porque o roubo de vida ele tá forte é uma boa estratégia não tá sendo uma boa estratégia vendo muita gente com isso não é uma teoria do Alon só que o problema é que o Alon escondia né ele fica exposto se ele não ele fica exposto e ele tá morrendo com o próprio Arthur ele morre pra perseguições do sim sim do próprio do próprio Alcid do próprio Shura do próprio é Suikyo eu particularmente eu tenho gostado de usar mais ele com céu e terra se eu for usar mais rápido ou até mesmo com uma um quimera pra conseguir perder velocidade e ganhando aí um pouco mais de ataque físico cara pra mim o céu e terra não ia ser bom eu vou meter o céu e terra no meu porque a percuração ele vai se funcionar ele já vou bombar de ataque contra o ataque jadeiro é que eu tô jogando com um Alcid mais lento sim sim ou com quimera ou então vou acabar com o Alcid talvez um víbora isso aí a estratégia passou da diferença né galera vamos lá começo com 3 Gero 2 com a Atena eu sempre começo com 3 eu considero que tem uma fada na equipe Gero 2 com a Atena Sasha gasta 1 o Saga gasta 1 o Shum gasta 1 e o Shura gasta 1 o Alcid também gasta 1 tá sobrando energia na comp eu de bola esse Shum o seu talento o ideal é ele passar o Alcid pra você dar o turno com o Alcid ataque básico e porrada com o Alcid essa é a sequência básica pode dar mas essa compreendia funciona não mas já já começa no primeiro tem porque eu colocaria eu colocaria alguém mais defensivo dá pra fazer dá um Caim ou um próprio Oneiros o meu do Oneiros que não vai ter energia pra ele marcar não vai ter é aí já não você vai ter que contar com a geração de energia da Atena e não contar com energia é complicado o que normalmente acaba virando né porque hoje em dia com quantidade de perseguição de dano em área e ficaria em último lugar da comp provavelmente você ia conseguir gerar essa energia com a Atena tá sim mas uma outra opção na precaução o Balão Divino ajuda olha o Balão Divino eu tinha pensado até mesmo no Manigot que consegue fornecer uma cura interessante pra equipe sempre lembrar como a gente tá com o Sasha buscar defesas também que se beneficiam de ataque básico como o próprio Manigot eu tô buscando ele que não achei nem aqui dentro é o Altebarão o Manigot com ataque básico os caras fazem tem efeitos na equipe adversária o Manigot é mais pra dar cura né pra dar tancada aí é melhor o Altebarão mas a cura aqui vai funcionar porque você tem uma Sasha também que dá uma segurada boa uma possível revida ele é mais do segundo turno então é é uma equipe ofensiva aberta mas com revida boa e se o Seed tiver faltando dano tenta um céu e terra nele upar ainda mais a velocidade tá não não tenta deixar ele passar o Saga mas deixar ele o mais rápido possível sim e aí o Coringa dessa comp realmente é o Manigot tá vai testando ele pode testar com o Aldebarão pode testar com o próprio Asgard aí no lugar dele é a Serafina eu não sei se funcionaria tão bem tá funciona porque a Serafina funciona qualquer comp e vai ser bound de energia pra ela colocar o coral na primeira rodada funciona assim mas é negócio essa base desses cinco você tem uma posição que você pode variar da parte que você quiser eu quero fazer mais ofensivo então você consegue variar desse você tem duas opções bem ofensivas a mesma coisa o Saga está pura entendeu se achar interessante trocar ele por um aulho em Lost Canvas cabe também entendeu consegue trocando um personagem ofensivo que nem o Saga que vai conseguir espalhar o dano do Elcid por um personagem ali que vai conseguir às vezes lidar bem ali com a transformação de Otanatos e vai conseguir colocar também personagens na zona de exclusão então esses dois personagens são mais coringas e a sua Saga apesar a Saga dele não está tão bem upada ela está com ataque básico no 3 no 3 5 o Saga só um detalhe o Saga eu não acho que é tão curinha nessa pompe não porque essa pompe só tem um DPS que eu vou fazer então o Saga vai ser importante vamos tirar colocar um Otanatos para manter o a partir do momento que a gente vai tirar a Sasha a gente vai voltar vai sobrar energia já é garantido que o Oneiros volta por exemplo aí você consegue ter um cara que vai votar tanto na defesa quanto no ataque funciona bem mas aí nesse caso talvez eu colocaria um Aldebaran não não colocaria o Oniates o Oneiros mas a Oniates acho que fica muito aberta deixaria o Oniates e colocaria um Aldebaran divino no lugar da da Serafina porque aí você também consegue usar o Schumat para resetar o Caudal do Aldebaran divino no primeiro turno entendeu mas aqui você não vai fazer isso não vai ter energia não vai ter aí você vai ter que contar com a geração em duas da tempo você começa com três gera dois Sagastão Melcid 1 Melcid 1 Chum 1 Odeiros 2 aí a Serafina se gerar 1 é uma chance maior que de gerar 2 Serafina ele encaixar ali é melhor nesse sentido pode colocar um próprio Odisseu também no lugar do Odebaran não porque também vai faltar também vai faltar a mesma coisa aqui se for para colocar pode prolongar essa energia seria o Chum ou o próprio Caim ou o próprio Caim não pode poder parar também você não tira 1 no primeiro turno mas é ruim você não tira 1 no primeiro turno não é ruim nessa brincadeira aqui eu ainda acho que a Serafina é a melhor opção se você quiser fazer uma coisa mais defensiva a duplinha para o Chum nunca falha não protege o Saga esconde os Joneiros depois de marcar e reza para o escudo do Elcid estar consertado ou então usa aí o escudo no próprio Elcid e esconde o Oneiros tá? é que fica o Saga é isso entendeu? mas essa compra funciona bem cara funciona bem Jona tá amigo já vamos começar a entrar na reta final aqui cara tem algum personagem que você quer que a gente dê uma última olhada aí chegando aqui na linha final galera enquanto o Jonathan tá pensando não esqueça aí de fortalecer no like dessa live pra você que tá assistindo essa gravação não esqueça aí de vir acompanhar os nossos canais no YouTube tanto de live quanto de vídeos on demand onde a gente solta ver vídeos praticamente todos os dias de Cavaleiros do Zodíaco não esqueça também que a gente tá no Facebook no TikTok ali na Twitch e no Instagram pessoal enquanto o Jonathan vai mandando aqui pra gente o resumão final lembrar você também que tá na dúvida de como é que faz pra ganhar uma análise de conta não tem segredo não galera lá no nosso canal do Good Vibes Games você vai fazer parte da nossa comunidade de membros pegar o pacote família sete e pouquinho sete e noventa e nove se não me engano é uma gruta de custo pro canal e a gente aproveita enquanto a gente não subiu pra dez tipo isso o Jonathan já falou que seria isso mesmo pessoal valeu pela dica o Jonathan vou falar aqui mas ele já sabe que ele já me manda muita mensagem sabe Jonathan manda pra gente no privado manda no grupo se for o caso manda pra mim manda pro Marquinha tem gente que manda pro YouTube a gente manda só pra um cada um vai do no seu gosto mas o importante é você não fica na dúvida chama a gente chama a galera do grupo pra te ajudar e a conta tá bonita tá tá muito bonita tá bem legal se você continuar aí comprando a medalha tá ligado fazendo esse trampo aí da vontade estelar você vai conseguir aí manter todos os pavilhões da maneira que tá que eles estão indo muito bem agora é continuar economizando recurso pra você voltar a ter gema de invocação suficiente e diamante pra fazer o gacha o up de personagem cara já falamos não mexeria aí de ninguém consertaria a tema com a Athena com a pedra de reparo e terminaria de deixar ela full através dos tomos de habilidade se tiver com o dedinho nervoso e for gastar em alguém aconselho você aí a terminar o seu Odisseu não precisa deixar a última passiva no 5 mas aumentar ela um pouco aí iria fazer muito bem para o personagem como um todo e dessa comp aí que a gente terminou de montar por último o Odisseu também seria um bom personagem para você colocar aí no lugar do Xion apesar de você não ter energia o suficiente para conseguir colocar todos os segredos como a gente falou a partir do momento que você tiver com a sua Athena full ela vai sim gerar muita energia garantida porque aí é 100% e ela consegue gerar até 3 de energia para a sua comp aqui você consegue rodar com o Odisseu mas você tem algumas coisas para acontecer o Odisseu é gerar o segredo ele tem que ativar o segredo para ele gerar um de energia aí você precisa só que a Athena gere só um de energia para o Ledos aí a Athena gerar um de energia a chance é muito grande mas assim você tem que ativar o segredo do Odisseu e nem sempre a gente consegue ativar o segredo do Odisseu na primeira rodada às vezes você usa o sol você usa o de da serpente que mata e da ressurreição então o cara não vai ativar nenhuma primeira rodada então é uma questão de jogadas certas para rodar aí nesse momento o Xion é mais garantido que você vai ter uma defesa forte e a energia vai dar para todo mundo e Jonathan cara muito obrigado muito obrigado mesmo pelo seu apoio constante aqui no nosso canal a gente agradece de verdade é por conta de pessoas como você dessa galera que está aqui acompanhando a gente no chat respondendo aqui na Twitch o Infernos Infernos que está sempre com a gente aí essa galera que está sempre aparecendo nas nossas lives é graças a vocês que a gente está aqui pessoal fazendo esse conteúdo como o Vini já mencionou para você que está afim de ganhar uma análise de conta já sabe é só se tornar membro da nossa família Good Vibe Games não esqueça de deixar seu like e conferir se você está inscrito no canal vim trocar uma ideia com a gente nos comentários vem seguir a gente também nos nossos canais de live galera para você que está assistindo essa live aqui clique aqui no se inscrever e para você que está assistindo essa gravação vai aqui no link na descrição e dá essa moral para a gente aqui e acho que é isso é isso aí galera valeu demais pela força estamos juntos se tudo der certo amanhã nós vamos fazer outra live com análise dupla também essa semana a gente conseguiu encaixar quatro análises então se tudo der certo amanhã nós estamos juntos de novo valeu galera fui valeu time até mais tchau